Instruções e lá vai Vai meu amor Tô com medo de molhar a câmera Segunda vez no Zed, ele tá muito melhor Bora Zed Parece que ele conseguiu a manobra E outro Fico com medo de molhar a câmera O que ele fez? Eu não vi, eu acho que eu não consegui Eu acho que eu não consegui pegar, o que foi? Vai Zed, solta da mão da moça Lá vai o Zed Fico com medo de molhar a câmera E aí E aí E aí